Olá, amigos, nos encontramos mais uma vez no programa Plantão de Respostas do Centro Espírito União, onde conversaremos sobre questões que hoje foram fechadas a respeito da mediunidade, que foram encaminhadas pelos frequentadores, pelos trabalhadores e pelos membros dos grupos de estudo da doutrina espírita, o GEDE. Tudo isso nós conversaremos à luz da doutrina espírita. O que é mediunidade? No livro dos médiuns, na questão 159, o Espírito da Verdade nos esclarece que toda pessoa que sente a influência dos Espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Portanto, todos somos médiuns. E ela pode ser chamada mediunidade generalizada, como dizia o nosso Herculano Pires no seu livro Mediunidade, chamado Mediunismo. Todos nós temos essa faculdade. E na questão 459 do livro dos Espíritos, muito famosa, Kardec pergunta à equipe do Espírito da Verdade se os Espíritos interferem no pensamento do homem. E eles respondem, muito mais do que vocês imaginam, frequentemente são eles que pensam por vocês. Se nós sofremos a ação do pensamento alheio em nós, seja no Espírito encarnado ou desencarnado, nós somos médiums. Então, a mediunidade é a capacidade de sentir a influência do plano espiritual sobre nós. A mediunidade é uma condição espiritual ou física? Bom, também no livro dos Espíritos, na questão 27, diz assim, que só existem três coisas no universo, Deus, o Espírito e a matéria. Tudo é consequência disso. Tudo deriva disso. O Espírito, ele guarda toda a capacidade evolutiva das suas conquistas. E nos mais diversos mundos, o Espírito se reveste de um corpo perispiritual, o perispírito. O perispírito, por sua vez, recebe o nome hoje na ciência espírita de modelo organizador biológico. Ele organiza o corpo físico no processo reencarnatório. Vejamos. O corpo físico é consequência da atuação do perispírito, que por sua vez é consequência da atuação do Espírito. Assim, nós observamos que tudo que o perispírito tem e tudo que o corpo físico tem vem do Espírito. Ou seja, a mediunidade não foge a nada disso. A mediunidade é uma característica espiritual da evolução do Espírito, uma aquisição da evolução espiritual, com apetrechos, com mecanismos, com ferramentas, com equipamentos, com órgãos físicos, para que haja manifestação dessa faculdade humana quando o Espírito está encarnado. E como? Então, embora grosseiro nosso organismo físico, nós sentimos. Nós sentimos uma parte das coisas. Olha só. Os nossos olhos só conseguem ver um espectro da luz. Um pedacinho da luz. As nossas orelhas só ouvem uma parte da vibração dos sons. Assim, o mesmo acontece com o olfato, com o tato, com o paladar, que cada um tem seus limites e seus ganhos. No campo mediúnico, da sensibilidade mediúnica, também acontece isso. Nós não conseguimos sentir tudo, mas absorvemos. Nós ouvimos os sons, eles nos chegam, mas a gente não consegue absorver. Assim como os espectros da luz, eles nos chegam, a gente não consegue absorver. Mas no campo da mediunidade, a gente absorve tudo. Nós somos uma esponja nesse campo energético magnético, embora não sintamos. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 81, onde eles falam sobre o Espírito da Verdade, fala sobre a obsessão. Diz assim, a obsessão é uma atuação persistente de um espírito mau sobre uma pessoa. E apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Se a espiritualidade inferior tem essa capacidade de atuar sobre o nosso corpo físico, imagina a espiritualidade superior, que vem com a misericórdia divina, com uma potencialidade muito maior para nos assistir. Então, a mediunidade age sobre o corpo físico, sim. E nós sabemos, quem tem médium dentro de casa, como é que eles ficam diferentes. O que eles sentem de diferente no dia dos trabalhos? Os equipamentos médicos são capazes de diagnosticar essas condições físicas nos diferentes médiums? Bom, nossa medicina avançou, como toda tecnologia humana. Aliás, a medicina é uma ciência aplicada, que utiliza o conhecimento de outras áreas das ciências dentro da medicina. Mas ainda está longe de desventar mistérios corriqueiros. Os médicos sofrem com diagnósticos e problemas diários, ditos enigmáticos. Sabemos que os equipamentos ultramodernos têm limites, além de alcançar uma pequena parcela da população. Isso sem falar que os tratamentos médicos ainda são heróicos. Nós fazemos sofrer as pessoas para que elas possam melhorar. Bom, e ainda mais. Isso sem falar ainda que a nossa medicina trata doenças e, muita vez, sem saber a sua origem. Eu brinco, dizendo que pode perguntar para o médico como que aconteceu isso. E ele sabe explicar o desenvolvimento da doença, porque para isso ele estudou. Agora, perguntar por que eu fiquei doente, é difícil essa resposta. Então, nós sabemos que todo adoecimento vem do espírito, por manifestação do espírito em desequilíbrio. Encontrar esse tipo de alteração é muito difícil. Então, nós ainda vivemos na nossa medicina coisas grosseiras, mas vamos esperar o nosso futuro. Os chamados médiums ostensivos são pessoas especiais? Ou seja, a mediunidade só ocorre em alguns poucos? Médiums somos todos, naquilo que nós chamamos de mediunismo. Médiums em tarefa são em menor número. E médiums em missão, os chamados missionários, são raríssimos. Então, no livro dos mensageiros, o nosso André diz assim, referindo-se ao centro de mensageiros de nosso lar, que médiums e doutrinadores só de nosso lar saem há centenas todos os anos. E de outras colônias espirituais muito mais. Tarefeiros do conforto espiritual, mas raros triunfam. A prática totalidade deles se perde. Alguns fazem a sua tarefa parcial. E muito raros são os completistas. Por que que é isso? Porque ele diz assim, quase todos nós ainda estamos ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformam a personalidade. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que prática totalidade dos homens que se encontram aqui na Terra são espíritos endividados e imperfeitos. E os médiums fazem parte desse grupo. Veja bem, porque não estamos quites com a economia divina. Por outro lado, as pessoas idolatram os médiums. E o nosso Emmanuel, no livro Pensamento, Mediunidade e Sintonia, desculpe, ele pede para que esse tipo de coisa não aconteça. Que a gente não procure o médium como se for um ser especial. Que tenha acesso à espiritualidade, como ele bem quer, e que ele pode conseguir coisas que os seres humanos comuns não conseguem. Para procurar o médium como um espírito necessitado. Um trabalhador de Jesus. Que tem limites. Não pergunte a ele na esperança de que ele tenha todas as respostas. Não peça a ele coisas que ele não possa alcançar. D. A sua condição de colaboração ao médium. Como dizia o nosso Chico. Não me deem qualidades que ainda me esforço por tê-las. Essa faculdade tem a função somente de receber comunicações ou percepções do plano espiritual? O estudo das obras básicas da Doutrina Espírita, em especial o Livro dos Médiuns, Obras Póstumas e a Gênese, vão esclarecer bastante a esse respeito. E nós também aconselhamos a leitura das obras de André Luiz do chamado Coleção Nosso Lar, em especial o livro Domínios da Mediunidade. Há mecanismos da mediunidade também, mas nos domínios da mediunidade ele é muito interessante, porque ele fala sobre outras características que a mediunidade, ou formas de mediunidade, conseguem alcançar. E perceber. Uma delas é a percepção de energias e imagens que o ser humano deixa impresso nos ambientes onde ele vive ou nos objetos que ele detém. Na chamada psicometria. E é muito interessante, porque ele conta um caso, num capítulo intitulado Psicometria, de uma moça que vai visitar um antiquário. E ela se encanta por um espelho. E nesse espelho ele descreve que havia uma energia muito pesada ligada a ele, e um espírito que tomava conta desse espelho como se fosse dono desse espelho. Então, ele diz assim, que a visitante sente-se mal ao contato com esse objeto. E ele também ensina sobre aqueles chamados objetos enfeitiçados. Então ele diz assim, que nele estão ligadas energias pesadíssimas que foram depositadas sobre aquele lado. É também interessante lembrar que a doutrina espírita esclarece que o sétimo mandamento, não roubarás, deve se tomar cuidado em pegar coisas dos outros. Porque muitas vezes, ao retirar um objeto de alguém, além das vibrações negativas que nós ganhamos pelo ato indigno, nós podemos estar carregando algum objeto com cargas pesadíssimas que foram depositadas sobre ele. Mais ainda, nós temos, por outro lado, nos efeitos físicos de cura, nos trabalhos de cura no centro espírita, onde a mediunidade, óbvio que assistida pelo plano espiritual, o médium doa de si, assim como nos passes, o seu magnetismo animal, o ectoplasma com benefício de cura, obviamente que dirigida pelos companheiros espirituais. Por fim, lembramos que nós somos espíritos encarnados ora, temporariamente na Terra, e que os médiums sentem as vibrações e ocorrências desses espíritos encarnados também, além dos espíritos encarnados. Porque nós estamos vivos na Terra, e eles no plano espiritual. Então, a faculdade mediúnica permite também a percepção espiritual e a troca vibratória entre encarnados? Sim, com certeza. No livro Missionários da Luz, o nosso André Luiz, no capítulo 14, ele diz assim, que nós nos alimentamos de formas mentais sem utilizarmos a boca física, valendo-se da nossa capacidade de absorção do organismo espiritual. E que a maioria de nós não sente esses fenômenos que ocorrem no lar, no trabalho, na diversão, nas vias públicas. E que as pessoas, as criaturas, recebem alimento mental que lhe é trazido por aqueles quem convive. E ele diz que esse alimento mental, essas vibrações, essas energias, vêm temperada com o magnetismo pessoal de cada um de nós. E esse tempero depende do estado emocional de quem emite e da elevação espiritual que ele tem. Assim, nós lembramos que nos relacionamentos humanos, hoje a psicologia usa um termo de relacionamento tóxico. E falam a verdade. Porque dependendo do ambiente que se instala no lar ou no trabalho ou nos contatos sociais, esses relacionamentos constantes, eles trazem cargas espirituais altamente deletérias e literalmente tóxicas. E prossegue o nosso André Luiz. O homem absorve matéria mental alheia ambientando-a no mais íntimo da sua estrutura fisiológica com consequências incalculáveis. Nós devemos lembrar, se isso acontece nos relacionamentos de contato verbal, de relacionamento diário, imagina no contato físico. Quanta trocamento magnética deve acontecer? Assim, essa troca de vibrações espirituais pode interferir na saúde humana? Ah, sim! E como? Já iniciamos isso. Não sabia que vinha essa pergunta, mas olha aí. Sim, também o nosso André Luiz, ainda no Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 14, Se o indivíduo não está sintonizado com a lei do domínio emotivo que manda selecionar as emissões que chegam até nós, se ele não está vigilante emocionalmente, o que vai acontecer? Ele vai colocar em si mesmo forças perturbadoras na intimidade das suas células orgânicas com um grande prejuízo naquilo que a gente chama de zonas vulneráveis ou pontos de fragilidade. Nós conhecemos pessoas que têm o ponto de fragilidade, seja no coração, a grande maioria no sistema gastrointestinal e aqueles que têm na pele, nos olhos e assim por diante. Seja lá como for, nós precisamos tomar muito cuidado. No livro Nosso Lar, existem duas citações extremamente interessantes. Uma no capítulo 11, onde André Luiz, acolhido na casa de Lízias, vai receber o jantar, que é um caldo, servido por Dona Laura, sua mãe, a mãe do Lízias. E eles não permitem que uma sobrinha de Dona Laura participe do jantar à mesa, porque ela havia desencarnado recentemente e ainda se encontrava em profundo desequilíbrio. E ela diz assim, a mesa familiar é um receptáculo de influenciação de natureza invisível. Imagina aquelas pessoas que maltratam seus funcionários que fazem os seus alimentos. E mais ainda, nós encontramos no livro Entre a Terra e o Céu, uma citação de que uma mãe, em discussão com o esposo, emitindo vibrações negativas em relação ao companheiro, envenena o leite em que ela amamentava o filho, adoecendo-o. A mediunidade, ela pode ser causa de doenças ao seu portador? Olha, a mediunidade é uma faculdade, uma capacidade no campo dos sentidos e da comunicação, como ver, ouvir, o tato, o paladar, o olfato. Ela não tem nada de mal. mas o mau uso desses talentos divinos podem causar desequilíbrio. Então, no livro dos médiuns, há um capítulo que fala sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade. E eles dizem assim, a mediunidade é uma aparelhagem delicada. O uso prolongado pode causar fadiga. A mediunidade em pessoas que estão em convalescentes ou com desequilíbrios orgânicos, ela deve ser evitada. Assim como a mediunidade em crianças que ainda não têm seu corpo formado, só deve ser permitida em situações muito especiais. Então, há pessoas que temem a mediunidade por levar à loucura. Muito pelo contrário, a mediunidade, no seu exercício, o primeiro a ser assistido pela equipe espiritual benéfica é o próprio médium. O primeiro a acolher os elementos sanificantes são os próprios médiums. E isso a gente sabe que, muita vez, a gente vai para o centro carregado. Eu digo que eu não fui ao centro. Eu fui arrastado, levado ao centro, carregado ao centro. E saímos de lá maravilhosos, cheios de energias. Então, a mediunidade, ela é sanificante, desde que tenha bom uso. Dessa forma, o conhecimento da mediunidade seria uma questão de saúde pública? Sim. O conhecimento do corpo espiritual, o conhecimento da reencarnação e das suas leis e das consequências das nossas atitudes, da lei de ação e reação, o conhecimento de que nós somos herdeiros de nós mesmos, sejam nas aquisições boas ou negativas, e o cultivo das virtudes, a sabedoria de que a pessoa, mesmo nas piores condições, ela sempre pode melhorar, que a misericórdia divina está sempre presente, a necessidade de segmento de regras morais e de disciplina emocional, o cultivo das virtudes, são ensinamentos lógicos e científicos no campo da razão, da saúde da razão e da saúde do corpo, e não simplesmente conceitos religiosos, nos esclarece nosso André no livro Obreiros de Vida Eterna. Pois toda perversão no campo da vontade desequilibra, desregula os nossos centros criativos, determinando adoecimentos e vínculos sintônicos com doentes desencarnados e encarnados no campo dos vínculos obrigatórios. Mais ainda, os quadros obsessivos, o conhecimento dos quadros obsessivos, que quando prolongado eles causam lesão física e o acudir, disso é fundamental, de que toda doença ela provém de desequilíbrios espirituais que se manifestam no corpo físico e, consequentemente, o tratamento precoce, a recuperação, o erguimento do doente através da assistência médica obrigatória e da assistência espiritual é de fator fundamental na colaboração. Nós tínhamos o seu Neymar, um companheiro muito valoroso que trabalhou num hospício, num hospital de saúde mental no interior de São Paulo, perdoei a palavra hospício, num hospital de saúde mental no interior de São Paulo, em Marília, em que era um hospital espírita e os médicos que trabalhavam lá de duas faculdades que existem em Marília mesmo em estágio que eles ofereciam, declaravam muitas vezes que viam uma resolutividade muito maior nos pacientes com o tratamento espiritual do que aqueles que não tinham tratamento espiritual com a mesma medicação e conduta. ou seja, sim, o conhecimento da doutrina espírita, a prática da doutrina espírita, mas fundamentalmente a nossa melhora e disciplina interior são aspectos de saúde mental, saúde física e não simplesmente conceitos religiosos. A doutrina espírita pode ajudar de alguma forma na prevenção e tratamento das doenças? A doutrina espírita é uma obra de educação. A doutrina espírita, como diz o nosso Emmanuel, é uma universidade para a vida. se ela ensina e se ela prepara o homem nas suas atitudes, no seu relacionamento e nós já dissemos há pouco que nas trocas mento-magnéticas elas podem ser sanificantes ou podem ser lesivas e adoecedoras, as nossas atitudes são obra de prevenção naquilo que a medicina chama hoje em dia. Ela diz assim, olha, o tratamento médico pode ser preventivo, ele pode ser curativo precoce ou curativo tardio, onde no tardio você não vai recuperar a pessoa, mas vai dar boa qualidade de vida e impedir lesões maiores. A doutrina espírita ela atua naquilo que é fundamental que é na prevenção através das nossas atitudes. Mas ela atua também muito interessantemente nos aspectos curativos do homem e através dos passes, através das vibrações, através da eliminação dos processos obsessivos. Então, a medicina colabora em muito com o homem e a doutrina espírita completa essa colaboração. Aliás, todas as religiões deveriam fazer esse tipo de coisa. mas a gente tem que lembrar como a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que o objetivo das religiões é melhorar o homem e conduzir o homem a Deus. E aquelas que não melhoram o homem não cumprem seu papel. A doutrina espírita se esforça com esse objetivo, esclarecendo a mente, consolando o coração, responsabilizando o Espírito nas suas atitudes, estimulando a coragem do homem a controlar-se, a equilibrar-se nos seus relacionamentos mais diversos e ao progresso para Jesus. Diz a doutrina espírita através da sua bandeira que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade segundo Jesus? É a benignidade para com tudo e para com todos. Ou seja, para o nosso mundo, para os objetos, para os animais, para as pessoas. E mais, a indulgência para com todos as atitudes que sejam tomadas em relação a nós. Ou seja, a doutrina espírita ela é a prática da orientação de Jesus que diz que bem-aventurados sejam os mansos e pacíficos porque eles herdarão a terra. A terra prometida que se encontra nas mãos do nosso irmão maior Jesus. Jesus. Então, nós devemos ter extrema disciplina para conosco e indulgência para com aqueles que nos rodeiam, para sermos praticantes daquilo que nós chamamos de gentileza, porque ainda não sabemos amar. do nosso irmão maior. O que é isso?